Música Sou um magrinho chavoso Sou um magrinho chavoso Magrinho chavoso Sou um magrinho chavoso Sou um magrinho chavoso Magrinho chavoso Sou um magrinho chavoso O Chivo Barbiguel se apavora Os modinha se torta Os modinha se torta É O Chivo Barbiguel se apavora Os modinha se torta Os modinha se torta Cabelo arrepiado Do lado a zero chavão Meia preta de costume Doze mola daquele jeitão Na selfie cara de mau Aqui não tem Zé Bonitim As bandida gamô Gamô Nesse magrinho Sou um magrinho chavoso Magrinho chavoso Sou um magrinho chavoso Sou um magrinho chavoso Magrinho chavoso Magrinho chavoso Sou um magrinho chavoso Sou um magrinho chavoso Magrinho chavoso Sou um magrinho chavoso O Chivo Barbiguel se apavora Os modinha se torta Os modinha se torta, é O Chivo Barbiguel se apavora Os modinha se torta, os modinha se torta Cabelo arrepiado, do lado a zero chavão Meia preta de costume, doze mola, daquele jeitão Na selfie cara de mal, aqui não tem Zé Bonitinho As bandida gamô, gamô, desse magrinho Sou um magrinho chavoso, magrinho chavoso Sou um magrinho chavoso Sou um magrinho chavoso, magrinho chavoso Sou um magrinho chavoso